Música É nóis! É nóis! Vamos procurar essa carreta aqui Que está aqui dentro, nessa mistureira Vamos procurar essa carreta aqui Núvela promóssora, nóis gambada, canal clandestino channel Como é que eu faço para entender qual é qual aqui? Quatro, sete, dois Agora é cês? Olha ele, ó Q7472 Esse mesmo Vou tirar uma fotinha dele aqui De jeitinho que ele está aí Só para mostrar que ele está bonitinho Pelo menos parece Vou colocar ali de baixo Nossa, está pesado, hein? Hummm Só no tatózinho, ó Ó, ó Ô, de lice, hein? 5 e 7 da manhã Deixa eu ligar a luz aqui Para mim Dá uma inspecionada nele A luz eu vou precisar Já pisei na água Caralho, olha aí Parabéns A poça que está aqui Trava da quinta roda Controlada Lona cortada Não Pneu Top Esse não está tão top não, mas Está selado Eles não tem um paralama na frente Estranho Estranho Beleza Começar já Operação Engata Engata Segunda Gostei Onde Gostei Vamos lá. Olha o LKW Walter aí, empresa grande da Alstin. Entra, filho. Os dois que eu peguei dessa empresa aí não estava tão ruim, não. Ou seja, ontem e esse aqui aparentemente, né? Que geralmente esse estrela que vem de fora... Que eles falam assim que vem de Europa pra cá, né? Geralmente tá surrado pra caralho. Adaptadorzinho. O que é errado? Vai. Tá uns 9, 10 graus e eu tô suando. Calou pra porra. Calou pra porra. Não preciso daqueles documentos meus. Vou dar uma olhada. Essa aqui as notas minhas já tá aqui na frente, ó. Engatadinho, bonitinho. Vai pra Burmigan. A empresa chama Decora ou Decora Blind System. Decora Blind System. Tá com a suspensão travada. Acho que Burmigan dá uns 200 quilômetros daqui mais ou menos. 200, 200, alguma coisa. Três, quatro horas Dependendo do trânsito a gente está lá Vamos ver V11 3RZ Westwood Avenue Unit 1 Inovation Drive 186 milhas 200 e uns quebradinhos A rua não está batendo A gente entra no Google Maps B 11 3 RZ Aqui da outra rua A gente já mete A empresa Decora Decora Blind B11 3RZ Vamos ver se acha Achou 137 milhas 137 está certinho Ou seja, daqui Luton Milton Keynes Da Ventry Blá 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 Coventry Abaixo ali de Collies Hill Soli Hill A41 Saiu da A41 Pam pam Tamo lá Tinha uma pranchetinha aqui Cadê ela Aqui Deixando tudo aqui Essa jaqueta Porque está quente Pacas 13 graus E eu estou suando Tá desfriado né Deu última checada Lá atrás Nas luzes Talvez estava tudo Funcionando bonitinho Arrumadinho Tudo certo Saída pra cá Saída pra cá Bastante carro novo Caminho novo Van nova Ó Eu vou precisar Disse aqui Que vai ter que escaneirizar Passar na segurança Ali Tudo zerado Citroën Box Vamos Meter na estrada Agora Pega a nossa amada M25 São 5 e 28 Ou melhor Hora exata 5 e 1 Quebrados O foda Dessa Dessa Eu acho né Minha Humilde opinião De carga Assim É que eu não sei Como é que está lá dentro Não sei como é que está Os pallets Eu não sei se é baixo Alto Se está amarrado bem Se está desamarrado Pura bucha Ontem estava uma baixinha De ferro né Nas caixinhas De papelão De ferro Mas bem baixinha assim Foi bem de boa Esse aqui está com selo E não dá para saber Falta Falta pouco aí Para a gente voltar Voltar ativo No normal No caminhão nosso Acho que essa semana Mas semana que vem Já deve estar tudo 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 organizado No meio tempo A gente vai fazendo Uma coisinha aqui Uma coisinha ali Vamos cortar Num tomate Na cozinha Porque ficar parado Em casa É deprimente E mente vazia É a oficina Do capeta né Só fica pensando Em coisa ruim Cair junto Aquele tanto De problema Que você tem Junta isso Junta aquilo Aí você fica Se deprimindo Em casa O cara tem que manter O corpo e a mente Ativa Cabeça do ser humano É foda Mesmo modo Que ela pode ser Seu melhor amigo Ela pode virar O seu pior inimigo É a mente da pessoa Como ela te levanta Ela te derruba Esses tempos atrás Eu tava mal Pra caralho Mal, mal, mal Mal mesmo Só bomba né Só paulada Só pancada E tudo Aí você fica lá Mexendo com Com papel Com isso Com aquilo E você Você consegue Perceber Que você Tá afundando Literalmente E é nesse período Que eu descobri Que eu tenho Uma ansiedade Violenta Ansioso Ansioso Mas muito Ansioso Aí pensei Não Vamos pra academia Você vai pra academia As duas, três vezes na semana Como eu falei No outro vídeo Apareceu Aquele Pessoal Lá Que mexe Com catering A chefe Lá E tudo Lá Então Eu já fui lá Ajudar Também Ou seja Manter a mente Ocupada No meio tempo Vou jogar pra cá Vamos ver Vamos ver aqui Pegar a faixa Do meio Do meio Já pra mim Chegar Chegando E entrando Na M25 Aí já daqui uns dias Vocês vão ver O que a gente mudou E sei lá Futuramente Eu vou falar O que aconteceu O que não aconteceu Deixar esse cara Entrar aqui Porque senão ele vai Me atrapalhar E eu vou atrapalhar Ele Já dá o espaço Pro cara Rodovia Rodovia M25 Interessão Norte Vamos subindo Até ela Na M6 Ali Aquela região A entrega Tá marcada Para as 10 da manhã Vamos ver Vamos ver Que nosso amigo Presentinho Oferecimento Presentinho Da Scania Não sei se ele Se vai precisar Até sexta-feira Até a semana que vem É Natal Se precisar Eu já fico ele Aqui até sexta Se não precisar A gente Volta para a cozinha Ou sei lá Vamos bater uma laje Aí Não sei o que tiver O importante é fazer Alguma coisa Cara Ai Mas você É improvisado Você não pode Fazer um transverso Ai 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 Que essa escuta É o que eu estou escutando De vez em quando Ai 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 Mas pode Não sei o que E eu vou falar Para vocês A vida É uma Gangorra A minha vida sempre foi assim Sempre foi uma gangorra Altos e baixos Altos e baixos Altos e baixos Mesmo que eu estou lá em cima Eu estou lá embaixo Com a banda no chão Já aconteceu várias vezes Mas tem Eu não vou falar nome Porque não quer falar nome O cara é inglês E tudo E é um desses Que Que acha Porque É feito de A vida das pessoas Ele acha Que a vida das pessoas É feita como Blocos de classes Ou seja A baixa A média A alta A altíssima E o pico da pirâmide Lá em cima Ele acha que ele está Uns bloquinhos Acima dos outros Então assim Como ele está Um bloco acima dos outros Ele não pode fazer Aquilo que Os outros estão Embaixo fazendo E eu encontro O cara esse dia Fazendo tipo Um trabalhão Braçal mesmo O cara que andava De Handy Andava disso Andava daquilo Pica pra caralho Está lascado Botou o carro Para vender Para juntar Um dinheiro Que não tinha E pediu Lá Para o cara Tirar a placa dele Lá Porque aqui É a placa Personalizada Tem essa possibilidade Pediu para tirar A placa dele Porque ele não queria Que as outras pessoas Vissem o carro dele Por vergonha Aí ele olhava Para mim E falou assim Cara você fica Postando essas coisas Que você está Mexendo com cozinha Bicho É feio É feio Porque O que é feio Nisso Não tem nada De feio É mas Negócio da empresa Como é que você fica Depois Foda-se Ele fala Ele acha assim Porque tem clientes Meu que está No meu facebook E tudo Aí os cara Fica vendo Eu falo assim Pô O cara está Lavando prato E o rapaz É digno Como qualquer outro Empresário Ou qualquer outra Classe social É a cabeça Das pessoas Por que Que vão falar De você Não posso Isso não Não posso Toma ali Foto Toma ali Foto Fazendo Acarajé Vá tapar Arroz Arroz E frango O povo É muito alienado A isso Tipo O que vão dizer O que vão dizer O que vão dizer De mim E eu Sinceramente Estou Estou cagando Andando Aí eu posto Essas coisas Aí o pessoal Acha Aí os reis Nossa Os reis Ficam Felizão Eu sabia Tá todo Fudido Como explicar Como explicar Isso Pra uma cabeça Pequena A única coisa Que eu fiquei Mal mesmo Foi só A questão De saúde E a cabeça Saúde mental Essa Essa me deixou Preocupado O resto Perdeu 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 Playboy Chega ali na frente Vocês ganham de novo Que é assim Já perdi tanta coisa Já ganhei tanta coisa Estou chegando A meus 40 E não mudou nada Na minha vida Só experiência Ah mas é pros Estados Unidos Não sei o que Acho que já falei Um monte de vez Tipo assim Eu nunca tive Intenção nenhuma Tipo Eu não tenho Sabe aquele lugar Que não tenho Que eu não tenho Nenhum tipo de De inspiração Tipo Nada Tipo zero Brasileiro Brasileiro Muito invocado Com os Estados Unidos Eu não Mas tipo zero 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 vontade De Ah vou lá Tentar Austrália sim Austrália seria um lugar Se eu tivesse a possibilidade Condições Favoráveis E tudo Eu iria Eu só não vou Com a dos meus meninos Porque ai fica muito longe Porque daqui Eu vou pra Itália Não toda semana Mas cada 15 dias Eu tô lá E eu gastei 10 contos 15 contos 20 contos De avião 30 contos De avião Duas horas de voo Tô lá na casa deles Volto Vou e volto Vou e volto Então É rápido E eu tô próximo a eles Austrália já Já é foto Do outro lado do mundo Tipo Penaliza um pouco As crianças Então Só por esse motivo mesmo Eu sei até que um passaporte Inglês Pra ir pra Austrália Fica Bem mais fácil Isso já chega lá Documentado Então é A língua eu sei Documento a gente tem Então ficaria Bala Mas é por causa Das crianças mesmo Então Mas Não Vai pra lá Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Não tem velho Não tem Tipo Eu acho a Europa Por ser Meio estando zoada A gente que tá Que tá foda Tá Tá bagunçada Tá Tá com uma crise violenta Tá Né Recessão É Taxa de Taxa de violência Aumentou pra caralho Tudo quanto é que país aí Não tem país Ah aqui tá bom Ali tá ruim Não Tá tudo zoado Tô com o Tecã Ou de um modo Ou em outro Tá Tá cheio de problema Mas eu acho que a Europa Tem mais a oferecer Do que Sei lá Qualquer outro canto Dezembro 20 anos Metade da minha vida Vou fazer 40 Metade da minha vida Foi aqui Aí aquela coisa Eu vou me arriscar Fazer o que nos Estados Unidos Nunca fala Não Nunca Né Não Nunca vou Dessa água Nunca beberei Porque você acaba bebendo Né Mas Eu não tenho Se for por mim De iniciativa minha Mesmo Assim Eu não tenho Nenhuma Nenhuma Sei lá Inspiração Ou vocação Pra ir pra lá Eu prefiro Ficar aqui Tem a Itália Aqui do lado Que é top pra caralho Comida boa Tem clima Tem Portugal Clima top Comida topíssima Tem aqui Que é uma bossa Esse clima Povo frio E tudo Ou seja O top do top Menos top dos top Tem montanha Pra me esquiar Praia legal Pra tu com até canto E com qualquer 30 contas De Ryanair E se tá na beirada Da praia da Grécia Sei lá É opinião minha Mas é isso aí Vamos ficando por aqui Cambada Beijo na bunda Chegar lá em cima A gente grava mais Mais um vídeo aí Chegar lá nessa empresa Beijo na bunda Cambada Até a próxima Fuma Tchau